Muito boa noite, meus amigos, amigas, juradas, galera que está pelo live. Hoje, orgulhosamente, imensamente, feliz aqui de estar trazendo para vocês o fruto de um projeto de uma trajetória que já tem um tempo, que é o Espalha e Sua Voz. É um projeto que, durante todo esse tempo, eu tentei finalizar para dar voz às pessoas. E isso me trouxe até aqui, justamente a Moutinho, que fala muito sobre o nosso rolê, sobre pessoas que buscam o mundo. Eu quero sentir a chama no corpo de cada um de vocês hoje. Meu nome é Mario Oliveira, hoje eu vou apresentar o meu grupo que é o Brado. O Brado, a gente vai dizer assim, Brado! Boa! Maravilha! Brado, para quem não sabe, há uma palavra que fala sobre o grito, uma voz intensa que se propaga e pode ser ouvido ao longo das circunstâncias. Grito de intensidade que o Pepe e o Roche, um funcionário do Atragi, teve a seu tempo, impondo e reunindo todas as vozes, ele manda ouvir para a Carte dos Pátricos do Mundo. Voz de intensidade que eu vou contar em cada um de vocês esta noite e eu quero essa chama em cada um de vocês. Voz de intensidade que Pepe teve juntamente com precisão e ousadia. precisão essa que entra no nosso primeiro elemento, o escopinho de tudo isso, a representatividade da voz e, principalmente, a representatividade do espírito independente da chama no corpo de cada um. Na sequência, falamos sobre a cordialidade, sobre a versatilidade da coquetelaria e, principalmente, sobre todo o sentimento da hospitalidade. Isso, utilizamos chá preto. Ok? Para cada cordial, 30 ml. Na sequência, precisamos votar amor ao que gritamos, gradamos, a afeição. Tudo aquilo que a gente ama e grita por aquelas pessoas e, principalmente, pelas causas. Para representar isso, o charoco de hortelã. No caso, 15 ml para cada um. Na sequência, mostrando o equilíbrio e, principalmente, o balanço de tudo que precisamos, sobre o limão. Temos 15 ml para cada um. E, também, falando sobre o amargor, passando para a parte onde as coisas são tensas, falando sobre o popular e, principalmente, sobre o subvencílio mundano, um fogo de licor de alcaxofa. 10 ml para cada um. Nesse momento, a gente começa a falar sobre outras coisas. Em 1960, após o exílio, Pepe Walsh uniu todo mundo e fez de uma única voz se tornar tão grande no mundo. amor, união e tudo isso vieram com ele. E, hoje, estamos aqui, celebrando esse momento. Pepe disse, Em conversão desacabada, mas o resto do mundo está descrito. Eu, Maravilha, digo uma pequena coisa. Preparados? Vamos fazer barulho! E aí, na primeira apresentação, eu pedi que vocês olhassem uns para os outros e pensassem. no brilho que nos une, na voz que nos move e na chama que nos acalora. Para saber que vocês olhem para cada uma que estão lá de vocês, cumprimentem, abraçam e beijam. Porque isso sim é um legado, galera. É isso que o braço faz. E a gente se torna a mão e de força. No tempo, isso é muito necessário. Então, senhoras e senhores, esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso braço. Vamos fazer barulho!